Colocar camponeses... Colocar compone... Camponeses, Fabrício, é componeses. Colocar camponeses... Colocar camponeses nelas... Esse vídeo é um oferecimento... Conclave. E aí, rapazes da Cassius Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Mas antes, vamos bater o papo rapidinho aqui. No vídeo anterior, eu esqueci de avisar por que eu tô de óculos escuros. Não que eu tenha que dar satisfação pra você, mas eu vou contar uma parada triste. Eu tô com uma reação alérgica nessa vista aqui, e ela tá super vermelha. Então se eu gravar sem óculos escuros, você vai ficar olhando pra minha vista vermelha e não vai prestar atenção no que eu tô falando. A cara não ajuda muito, se ainda tiver uma parada dessa, aí que todo mundo sai do canal de vez. Mas agora vamos falar de coisa séria. Final de semana tá chegando, vai ter o Além do Muro em São Paulo, e a Ludotable tu vai estar com a mesa maneiríssima lá, mano. Vai pro Além do Muro, senta na mesa da Ludotable, que tu vai ver que é bem bacana. E domingão no Doninha, na Tijuca, a partir das 3 horas da tarde, tem o grande evento Se Joga. Tá se tornando o maior evento do Rio de Janeiro. Rapaziada, gente boa, diversão, até altas horas da noite, comida boa, sai de casa no domingo e vai pro Se Joga. Eu pretendo tá lá, mas não sei, né? E se você tem uma loja e quer anunciar aqui no Aftermath, entre em contato com a gente. Ela tem mais dois vídeos de listas pra sair. Mas eu não coloquei essa semana porque eu tô procurando um patrocinador pra eles. Então se você quer expor sua marca e ajudar o Aftermath, entre em contato com a gente. Ah, e não se esquece de já se inscrever no canal e dar aquele joinha da confiança, que é bem bacana. E o jogo de hoje, meus amigos, ó. Amun Ré, lançado no Brasil pela Conclave, do grande designer Renier Kinizia. É um jogo de 3 a 5 jogadores e vai levar ali no máximo 90 minutos. E as mecânicas são leilão e controle e influência diária. Qual é a pegada do Amun Ré? Cada jogador é como se fosse um faraó, que tem como objetivo dominar as províncias e construir pirâmides nela. Mas pra isso, você tem que negociar a compra dessas províncias, colocar camponeses nelas e fazer uma ofertinha pros deuses pra conseguir uma grana bacana. O jogo é dividido em dois impérios. Cada império vão ter três rodadas de leilão das províncias. No final da terceira rodada, é feita uma pontuação e depois você tira tudo da mesa. Só fica as pedras e as pirâmides. E no final da sexta rodada, é feita uma pontuação final de novo e vence quem tiver mais pontos. Vamos pro bloco 2, onde eu mostro melhor o jogo, explico as regras e depois a gente volta com as considerações finais. Cada jogador recebe os escribas da cor que escolheu, 20 dinheiros em carta, uma carta especial que permite construir pirâmide com duas pedras e a carta de roubo que faz ele ganhar três dinheiros. A primeira coisa a ser feita é pegar o número de províncias igual à quantidade de jogadores. Eu vou simular como se fosse quatro jogadores, então vou pegar quatro províncias e colocar na mesa. Essas são as províncias que vão ser leiloadas nesse turno. O primeiro jogador vai escolher uma das províncias e vai dar o seu lance. Então ele pega seu escriba e coloca no valor que ele deseja pagar. Então, por exemplo, aqui em Amarna, eu vou colocar que eu quero pagar seis dinheiros. E em ordem de turno, os outros jogadores vão apostando nas províncias que eles desejam. Então o branco quer pagar três em Mendes, o azul quer pagar dez em Abu, e o jogador preto decide desafiar e pagar dez dinheiros em Mendes. Quando ele faz isso, o branco que tinha apostado ali sai daquele leilão e pode escolher qualquer outra província para dar um lance. Pode ser as províncias ocupadas menos Mendes ou vir em Damanhur, que é a que está liberada aqui. Se ele colocar em uma já ocupada, por exemplo, aqui em Amarna, o jogador verde libera e ele pode escolher qualquer outra menos a primeira dele. Aí ele pode vir aqui em Damanhur, que é a última, e pegar. Assim que todos os jogadores já tiverem dado um lance, todo mundo paga o valor do leilão e coloca o seu escriba na província que você ganhou. Cada província te dá um benefício diferente. Então, por exemplo, aqui em Damanhur, eu ganho dois templos, ganho o direito de poder comprar uma carta de favor e tenho dois espaços para colocar camponeses. Existem as províncias que vão ter um retângulo marrom embaixo. Quando você ocupa essa província, você pega automaticamente esse benefício e coloca nela. Se eu tivesse pegado Memphis, eu colocaria duas pedras aqui. Depois da fase de leilão, a gente vai para a fase de compra e construção. Pela ordem do turno, cada jogador vai escolher o que quer comprar. Você quer comprar carta de favor, você quer comprar camponeses ou você quer comprar pedra para construir pirâmide. O valor é progressivo. Se você comprar uma delas, você paga um dinheiro. Se você comprar dois, você paga três. Se você comprar três, você paga seis e por aí vai. Então eu vou escolher pagar um de dinheiro para comprar uma carta de favor. Essa carta de favor vem para a minha mão. Vou pagar três para poder pegar dois camponeses e colocar nas minhas plantações. E por último, vou pagar seis dinheiros para pegar três pedras. Quando você junta três pedras em uma província, você automaticamente constrói uma pirâmide. Mas vale lembrar que tem cartas que permitem que você construa uma pirâmide com duas pedras. Depois que você faz a sua fase de compra, todos os outros jogadores vão comprar também. A terceira fase é a fase de oferendas. O jogador escolhe secretamente o quanto ele quer ofertar nessa fase. O resultado das oferendas foi esse. Eu ofereci três dinheiros, o jogador preto dois, o branco um e o azul um. O jogador que ofereceu mais, ele vai ser o jogador inicial na próxima rodada. E pela ordem de que ofereceu mais, você recebe recompensas do Deus. Então por ter ofertado mais, eu tenho direito a três recompensas. Que podem ser cartas de favor, camponeses ou pedra. Eu vou escolher uma carta de favor e colocar na minha mão. E as outras duas recompensas, eu vou escolher pegar duas pedras e colocar aqui na minha província. O jogador preto foi o segundo que mais ofertou. Então se eu colocar duas pedras aqui, ele completa três. Automaticamente eu coloco uma pirâmide em Mendes. O jogador branco optou por colocar uma pedra. E o jogador azul escolheu pegar mais um camponês. Antes de terminar a fase, some o valor total de oferendas. Então foi três, cinco, seis, sete. Você precisa pegar o taio de oferenda referente ao montante total. Que no caso foi esse aqui, entre três e doze. E coloque ele aqui. Com essa solução, você vai resolver cada província sua. Por exemplo, aqui em Damanhur, eu vou ganhar dois ouros pra cada camponês. Dois, porque é o valor que tá aqui no taio. Em Mendes vai ser a mesma coisa, dois pra cada camponês. Em Amarna, ele vai ganhar dois pra cada camponês dele, ou seja, vai ganhar oito dinheiros. E aqui em Abu, além de ganhar dois de dinheiro, ele vai ganhar quatro porque ele tem uma mina aqui. Também existem outras formas de pontuar. Por exemplo, aqui em Savu, ele tem a opção de caravana. Se sai o taio com o camelo, significa que ele pontua a caravana também, que seriam sete dinheiros pra ele. Essa mecânica vai se repetir três vezes pra cada era. O jogo é desenvolvido em duas eras. No final do terceiro e do sexto leilão, vai ser feita a pontuação de acordo com cada província sua. A primeira pontuação que você tem que ver é dos seus templos. Por exemplo, o verde tem dois templos. Cada templo vale o valor que vier na ficha de oferenda, que no caso foram três. Então eu ganho seis pontos. Depois eu ganho um ponto de vitória pra cada pirâmide que eu possuir. Eu possuo três pirâmides. Depois eu vou ver minhas províncias que tem o menor número de pirâmides, no caso aqui é Memphis, e ganho três pontos pra ela. Por último, eu vou ver se eu sou o jogador que tem mais pirâmides de um lado ou outro do Rio e ganho cinco pontos. Então, por exemplo, desse lado do Rio eu tenho três pirâmides. Os outros jogadores só têm uma pirâmide cada um. Então eu ganho cinco pontos de vitória. Daquele outro lado eu não tenho pirâmides nenhuma, então eu não ganho nada. O último critério de pontuação são as cartas amarelas. Se você cumprir um desses objetivos no final da terceira ou sexta rodada, você pode botar eles na mesa e ganhar o ponto de vitória referente. Nesse aqui eu ganho três pontos de vitória se eu tiver nove trabalhadores. No caso eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então eu não posso baixar ela, ela fica guardada e eu posso usar no final do jogo. E aqui três pontos de vitória pra se minhas províncias estiverem todas no baixo ou no alto nilo. No caso, todas as minhas províncias estão no baixo nilo, que é esse símbolozinho aqui. Então eu ganho três pontos de vitória. Vão acontecer mais três rodadas de leilão. No final é feita uma nova pontuação. O jogador com mais pontos de vitória ganha. Qual a minha dica pra quem vai jogar a monré pela primeira vez? Nas cartas de favor existem pontuações extras pro final do jogo. Então eu recomendo que você sempre compre uma carta de favor por turno pra que essas cartas amarelas venham pra sua mão. Essa pontuação é fundamental pra te guiar o que você vai fazer no jogo e que pode dar aqueles três pontinhos que faltava pra você ganhar no final. Mas agora não é uma dica de jogabilidade, é uma dica pro jogo funcionar bem. A monré é de 3 a 5. Mas eu recomendo fortemente que você jogue a primeira partida com cinco jogadores. O porquê disso? No jogo vai pra leilão o número de províncias igual ao número de jogadores. Então todo turno um jogador vai ter uma província. No final de três rodadas, nove províncias vão estar ocupadas na mesa. Porém no segundo império pode sair províncias que não saíram no primeiro império. E aí você vai fazer um leilão por uma província que não tem nada. E o jogo deixa de ficar um pouco interessante por causa disso. Então a minha dica pra você poder curtir a monré da primeira vez é juntar cinco pessoas pra jogar. E o que eu achei do jogo? Eu gostei muito do jogo. A minha nota pra ele é 8,5. E ele só não ganha uma nota maior justamente por causa desse problema que eu acabei de falar do número de jogadores. Quando a mesa não fica cheia, províncias vão sobrar no final do primeiro reino e isso deixa o jogo desinteressante na hora do leilão, que é a parte mais bacana do jogo. Então num jogo onde todas as províncias têm alguma relevância pra você, esse leilão fica bem disputado e não vai ficar fácil de ficar guardando dinheiro pra usar na hora da oferenda. Então o jogo fica mais apertado e mais disputado. E um outro esquema que eu gostei também do jogo foram os objetivos secretos que você pode comprar. Isso faz com que a disputa pelo território fique mais acirrada também. E é isso que a monré é um leilão por território. É você saber otimizar o dinheiro que você vai gastar pra comprar a província e o dinheiro que você vai gastar pra construir coisas nela. E ainda sobrar uma graninha pra você poder ofertar pros deuses. Então o jogo com 5 pessoas cresce absurdamente. Eu acho inadmissível chegar numa loja e ver a monré e tical sobrando na prateleira. Esse esquema que a Conclave tá fazendo de pegar esses grandes clássicos lançados lá atrás de novo pro mercado é sensacional, cara. Se você tá entrando agora no mundo dos tabuleiros, é obrigação na sua coleção de ter um tical e uma monré, cara. Um é exemplo de jogo de leilão e o outro é um puta exemplo de controle de área e tile placement. No Diversão Offline eles venderam tudo e hoje você ainda vê algum nas lojas. Mas pra mim, cara, tinha que ser sujeito inexistente nelas. E se você não gosta de jogo de leilão, cara, joga a monré que você vai ver que o sistema de leilão dele é outra pegada. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se inscreve no canal se você não se inscreveu. Curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Vai lá no Instagram e segue o Aftermath, que ainda tá rolando a Copa Aftermath de jogos de tabuleiro. Assista esses dois vídeos aqui do lado. Um forte abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí